Música Aqui quem fala com vocês é a Olito e vocês estão no L.PegmePlay E se liga só galera, com o primeiro unboxing do canal, é isso mesmo meu amigo Não é unboxing de pão não tá, é unboxing do mouse aí de 7 filhas meu vizinho, é isso mesmo 7 conto esse mouse aqui só de sacanagem galera, mousezinho delicinha do caramba E quero ver se é pica da galáxia galera, foca meu filho, foca no bagulho aqui Se liga só galera, um unboxing só de sacanagem né, já peça geral aí pra compartilhar né Vamos abrir então essa chique aqui que o bagulho é doido Mousezinho da Max, Max é o caramba né Ô meu filho, não vai focar não? Mousezinho aí violento né, mild DPI, mouse ótico né Vamos abrir essa merda aqui, que bagulho é doido O bagulho tem pão aqui mano, que a merda tem pão, é uma delícia né Pão é delícia pra caramba Vai, come Tem que abrir com uma mão hein Vou abrir com uma mão essa chique aqui Não tem nem gostinho de plástico não, vamos ver aqui essa delícia Vai, come, vamos ver isso aqui Isso aqui vai lá pra casa do chapéu, deixa eu ver Tá feito aqui, deixa eu ver ó caramba, mouse ótico, Scarcell, essa câmera aqui pra focar é uma tristeza hein Essa aqui, essa aqui ó, pra casa do chapéu também Pega essa coisa aqui ó, coloca pra lá Aí galera, mousezinho aí violento hein, vou até trocar de mão aqui agora Se liga só, ó que delícia Vai, come, deixa eu ver aqui o USB, dele, ele será feio Um box só de sacanagem hein galera Um box só de sacanagem, deixa eu ver aqui se o bagulho é doido, deixa eu ver Ó, bagulho piruleta da pena aqui, isso aqui é um bagulho piruletinha né Deixa eu ver isso aqui, aqui ativa né, aquele ladercinho só de sacanagem Mouse ótico USB, deixa eu ver se o USB é grande aqui Deixa eu ver, só de sacanagem mano O bagulho é doido hein galera, compartilha aí com os amiguinhos hein O bagulho não é comprar mouse de mil reais não, o principal não mano, cê é louco O bagulho é comprar mouse de sete conto Será que vai dar isso aqui? Vai dar não hein meu Vai dar não o bagulho hein, vai dar sim Pera aí esse cabelo que tá com a pena aqui Aê meu filho, claro que dá Ó, esse bagulhete aqui ó Esse aqui ó, sai por causa do chapéu Deixa eu ver como é que fica o bagulho aqui Caraca mané, os caras é dica mano Que liga só, a câmera não foca Comprar mouse de principal é o caramba, cê é louco O bagulho é comprar mouse de sete conto mano, cê é louco É GG pô, ó que delícia da pena Deixa eu ver se, ó os cliquinhos, ó Ó que da hora Vai, come Deixa eu ver Ó, é longo o fio hein Longo né 1.3 essa chique aqui Se liga só Mousezinho pirulito da pena aí Vamos ver se é delícia, ó Ó que delícia Ó, mouse em cima do pão, ó Ó, caraca, que delícia Galera, mini unbox aí só de sacanagem, tá Unbox delicinha do caramba aí O bagulho é doido, né O bagulho piruletinha aqui, isso aqui ó O bagulho piruletinha na pena Porque o bagulho é doido É, tá bom Que delícia do caramba Eu sei que a imagem tá um pouco tremida Ou às vezes fica sem foco, tá É porque eu tô gravando pelo celular Pelo celular aqui é meio tenso o bagulho E ainda mais esse meu celular aqui Pra focar é uma delícia, né mano Me liga só aí galera Vou começar a fazer live com esse mouse aqui, mano Deixa eu ver Deixa eu ver o bagulho piruletinha aqui, ó Você é louco, cachoeira O bagulho é doido, ó Unbox boladão, galera Então é isso, tá galera Valeu geral aí, né Unbox só de sacanagem, né meu filho Ó, USBzinho do caramba Top, hein Top do milênio Mouse de 7 conto é o que vira Você é louco, cachoeira O bagulho é doido Então é isso, hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou O bagulho é doido ожеiva E aí